Aleluia, Aleluia, eu quero estar com Deus, Senhor. Há sempre o tempo e o tempo que o corpo do homem cobre, a sua alma cansada, que nada se afunda no chão. E bruxo no luxo, baixado, capuxo, chorando no lixo, capacho do lixo, caprichos no mar e no tarão. Já ouvi o tempo e que o tempo parou de passar, e o tal de Moussapis não soube disso aproveitar. Chorando, sorrindo, falando em calar, pensando em pensar quando o tempo parar de passar. Há sempre o tempo e o tempo em que o corpo do homem cobre, a sua alma cansada, que nada se afunda no chão. E bruxo no luxo, baixado, capuxo, chorando no lixo, capacho do lixo, caprichos no mar e no tarão. Mas entre lágrimas você se achar e pensar que está a chorar. Esse era o tempo em que o tempo é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL